Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Vitalina. O vídeo de hoje vou passar dicas de como ter uma superfloração do Dendróbio Nobles em uma floreira. Ele tem sol aqui, né? Eu vou tirar ele daqui para mostrar melhor para vocês. Olha, é cultivado aqui no Alquidar, como vocês já sabem, quem me acompanha aí. Aí eu vou tirar ele daqui para mostrar melhor como eu cultivo na floreira. Aí eu trouxe ele para cá, que lá ele está no alto, no Orquidário, e tem sol. E aí não fica legal o vídeo, né? Olha só que superfloração aqui no meu Dendróbio Nobles na floreira. Aí são quatro dicas valiosas, né? Primeiro é cultivar ele no substrato bem drenado, que são as madeirinhas que eu coloco aqui, ó. Vocês vão ver que está só nas madeirinhas ali, ó. Tem algumas cascas de pinos, mas é muito pouca. É pedaços de madeirinhas, ó. E aí a raiz vão fixando. Esse aqui é aquele cake que eu fiz o replante. Eu tirei o cake daqui. E cultivei aqui porque a raiz dele não tinha como fixar, né? Aí esse cake aqui eu deixei. Não quis mexer nele, eu tirei. Eu deixei aqui porque a raiz dele já tinha como fixar ali, ó. Ó, aqui, ó. Deixa eu ver se eu estou mostrando aqui, ó. Aqui, ó. Aí ele já tinha como fixar a raiz, né? E esse aqui já não. Esse aqui, ó. Esse aqui eu já tive que tirar ele daqui e plantar ali embaixo. E esse eu deixei ele enraizar normal lá nas madeirinhas, porque tinha as madeirinhas ali, ó. Ó, ele vai fixando na madeira. Então tem madeira e várias trochinhas de adubo. Então são a madeira, né, bem drenada na floreira. Embaixo tem brita. Ó, cheio de raiz ali fixada, ó. E umas aéreas. Bem enraizado. Bem drenado em madeirinhas assim na floreira. Com brita embaixo. As trochinhas de adubo, que é a segunda dica. Sol. Ele gosta de sol. E nesse inverno, eu cheguei a ficar duas vezes, por duas vezes, molhar só a cada 15 dias as orquídeas todas. Só as plantas que ficam penduradas embaixo do telhado ali, é que eu molho uma vez, duas na semana. Mas as orquídeas, em geral, por duas vezes, fiquei 15 dias sem molhar. Agora eu tô molhando uma vez na semana. E nesse mês de agosto começou o sol já a pender mais pra esse lado, né, bate mais sol agora. Cada dia tá mais forte. Então, eu já molho, já comecei a molhar uma vez na semana, daqui a pouco eu já começo a molhar duas vezes na semana. Então, eu molho o dendróbio noblis igual as outras orquídeas. Se eu molhar duas vezes na semana as orquídeas, esse aqui também vai ser molhado duas vezes na semana. Então, não tem segredo nenhum. Então, a dica é uma, né, uma é bem drenada ali, que eu falei pra vocês, a brita e as madeirinhas. Adubo, sol, né, tem que ser cultivada no sol e molhar igual as outras plantas. E, claro, que pra prevenir, você já sabe que tem que ter o granulado pra não consumir com os brotinhos que estão saindo novo e nem com as raízes, que daí tira a força da planta. E agora vamos ver a floreação. Gente, olha só que linda, eu não sei se o celular vai mostrar certinho, porque é muito linda essa... Esse aqui, ele tem uma... Aqui ainda tá abrindo, ó. Cada... Cada caixinho desse deu quatro flores. Ó, eu acho que aqui deu três, né, aqui três, mas a maioria aqui é quatro. Ó, daí ele tem uma bordinha lilás. É muito lindo esse aqui. Essa aqui tá presa aqui embaixo, ó. Das folhas, né, que as folhas não caíram. Esse aqui é um broto que veio. Olha os botões abrindo ali, mas... Esse aqui estão pra abrir. Cada coisa tem um detalhe, né, ó. Olha só que fofo. Quatro ali. Ele tá carregadinho de botões. Aqui, desse lado, aqui, ó. Aqui que já abriram os dois cachos ali, abriram as quatro flores, ó. É muito lindo. Ele é um detalhe branco, amarelo. E uns detalhes lilás nas bordas. Ficou lindo, assim, né? Mostrando assim. Aí, aqui, esse aqui é desse. E quando eu comprei, tinha flor nesse. Aí, ele seco mesmo, assim. Ele já floriu bastante ano passado, mas, ó. Um cacho ali com quatro flores, botões. Ó. Aí, ele vai brotar. Então, a gente nunca deve descartar, né? Tá vindo brotos, ó. Ele vai florindo, dando broto. É uma benção. Ó. Esse aqui já é de outro. Que eu tenho aí tudo misturado. Que eu ganhei da amiga. E esse branco eu comprei ano passado. E esses aqui estão cheios de botões, ó. Ó, esse. Vai caindo a folha, fica amarelo assim. Tem uns que não caem a folha. Tem uns que caem. Aí, esse aqui também tá cheio de botões. Esse. Esse. Esse aqui já tá pintando botões. Esse aqui eu não sei se vai florir, assim. Mas, tem jeito que vai. Aí, aqui tá saindo mais essa, né? Que eu já mostrei. E esse aqui que eu fiz o replante. É só tirar o queque com as raízes bem grandes e fazer o replante. É fácil. Aqui tá vindo broto grande. Aqui tá se preparando pra florir. Aqui também tá esse. Esse outro. Esse aqui já tá com botões. Esse ali. Esse aqui tá vindo botões. Esse aqui tá cheio de botões. Ó. Também tá cheio de botões. Bem lindão. Quero convidar você que tá chegando agora aqui no canal. Se inscreva, ativa o sininho. Pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. E eu esqueço de deixar o joinha que me ajuda muito. Vários brotos. E bastante pedra de brito. Dá pra ver lá, eu acho, né? Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, tchau. Obrigado.